Maracatu 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 Um dia em Recife Sol do apino na praia do pina Fomos nadar O mar estava um ouro Mas parecia um tesouro Ali só pra gente se esbaldar Ninguém sabia Era que a alegria Desse nosso mergulho Não partava por esperar Ali submerso O senhor dos mares Por todos os lugares A nos espreitar Ai, ai, ai Que confusão O mar não está pra peça que não Ai, 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 ai Que situação O mar aqui tá mais pra tubarão Ai, ai, ai Que confusão O mar não está pra peça que não Ai, 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 ai Que situação O mar aqui tá mais pra tubarão Na praia do pino Vindo um maracatu Na praia do pino Vindo um maracatu 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 Marão Maracatu Marão Maracatu Marão Maracatu 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 Maracatu